Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tour de Demonstrance. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar os 4 momentos mais épicos do Jiu-Jitsu, certo? Na sequência aí, confere esses momentos. Vamos lá! Pessoal, o primeiro momento é o Megaton Dias, faixa coral. Pra quem não conhece ele, ele é o pai da Mackenzie Derry, né? Que era do Jiu-Jitsu, agora tá no UFC. Ele foi o primeiro faixa coral, certo? Ele tem 55 anos. Ele foi o primeiro faixa coral, tá na categoria adulto, certo? Porque imagina, pô, o normal dele é lutar, se eu não me engano, na sênior ou na máster, assim. Então ele cresceu pra adulto, lutou contigo com carinha, acho que na metade da idade dele quase. Então, pô, realmente o cara, e pra quem conhece ele, pô, ele é um cara muito, eu posso dizer, tipo, saudável, né? Mesmo com o passar da idade dele, ele se mantém ativo, se mantém treinando, lutando. Então, esse foi o primeiro momento épico que eu achei no Jiu-Jitsu, certo? Vamos pro próximo. Pessoal, o segundo foi no Mundial de 2018, Mundial da idade do JF, né? Onde iam fazer a final do absoluto faixa preta, o Marcos Buchecha e o Leandro Lowe, certo? Eles iam fazer aquela coisa formal, ele chegar no tatame, mesmo com o braço imobilizado, ele ia chegar lá ao normal e dar a vitória pro Buchecha, né? Mas o Buchecha falou com o órbito antes e pediu pra dar esse título absoluto faixa preta pro Leandro, então, na hora que, pô, ele foi levantar o braço, ele pensou que ele ia levantar o braço de Buchecha e foi o dele levantado. Então, o Buchecha meio que deu esse título a ele. Pra quem não conhece a história dos dois a fundo, eles já lutaram várias vezes nos mundiais, dá uma pesquisada, na verdade, depois vocês vão ver, certo? Aí, tipo, o Buchecha retribuiu isso porque no Mundial 2016, que o Buchecha vinha de uma lesão grave no joelho, recuperando, ele ia fazer a semifinal do absoluto com o Leandro e o Leandro deixou ele passar direto pra final, que até o Buchecha lutou com o Herbert e ganhou do Herbert. Então, é que, tipo, o Buchecha retribuiu esse favor que o Leandro fez com ele há uns anos atrás, então, pô, coisa muito de amizade, de irmandade, beleza? Então, esse foi o segundo momento épico que eu achei no jiu-jitsu. Vamos pro próximo. Pessoal, esse terceiro foi o momento do Mundial em 2004, se eu não me engano, certo? Entre o Roger Regress e o Ronaldo Jacaré. Cara, essa luta, pô, parou o ginásio, certo? Foi uma das, acho que uma das melhores rivalidades saudáveis, né, que teve no jiu-jitsu. E nessa luta, eu acho que num dado momento, o Roger tava por cima, não, tava por baixo e o Jacaré por cima, tentando passar. E o Jacaré, acho que ele olhou, tirou a tensão por um segundo e o Roger conseguiu encaixar mais um bloco, muito justo, a guarda fechada. E na tentativa de sair, pô, o Roger acabou, ele deu o tranco no braço normal, né, finalização, campeonato. E se ele fosse normal, o Jacaré ia bater, né, já que o golpe encaixou, e não, ele tirou na brutalidade, quebrou o braço dele, mas ele ainda não conseguiu tirar, aí sei que tipo, depois acabou tudo isso, mesmo com o braço quebrado, praticamente, ele botou aqui dentro do braço e foi controlando a luta e ainda conseguiu vencer o Roger e venceu o Mundial, né. Então, pô, foi um momento, pô, que ficou marcado aí, se você é antigo no jiu-jitsu, você já deve ter visto essa luta, foi um momento que, pô, marcou o jiu-jitsu, certo? Então, esse aí foi um momento épico que eu achei no jiu-jitsu. Vamos pro próximo. Pessoal, esse quarto, né, muito especial, foi nesse ano, 2023, o Leandro Lu, né, que infelizmente acabou nos deixando aí, falecendo em 2022, certo? Ele foi incluindo o hall da fama da IBGE do AJF, né, uma das federações mais importantes do jiu-jitsu. Cara, muito merecido, porque, pô, o cara foi oito vezes campeão mundial, melhor dizendo, de jiu-jitsu, na faixa preta, ganhou vários Pan-Americanos, Brasileiros, realmente o cara, pô, ele, mesmo lutando aqui, fisicamente, pô, ele marcou uma geração e ainda vai esperar muitas pessoas, como o acervo aí de vídeo treinando, lutando que ele tem na internet. Então, cara, foi uma coisa muito legal da IBGE do AJF, introduzir ele no hall da fama, porque é mais que merecido, pô, um cara que revolucionou o esporte, certo? Então, pessoal, esse foi aí os quatro momentos épicos que eu acho no jiu-jitsu, certo? Se há que faltou algum, bora nos comentários que eu vou fazer uma parte 2, tá bom? E todos os patrocinadores que ajudam o canal, tá aqui na descrição, certo? Vai lá, seguindo ele, vocês estão me ajudando, e também, se gostou desse vídeo, para não perder mais vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, bem rápido, certo? Também, todas as minhas redes sociais estão aqui, o Instagram e o Facebook, vai lá, me segue. Então, tamo junto. Usss! E aí E aí